Oi pessoal aí que me acompanha no Brasil, como sempre, trazendo as curiosidades aqui de Hong Kong. Olha só o que eu encontrei na rua, cara. Olha só o tamanho da aranha. É enorme a aranha, cara. Olha só. Muito grande. Tipo, tá chovendo aqui, mas eu ainda tô filmando essa aranha. Olha só. Olha só. Muito grande, né? Tipo, tem até, acho que várias pessoas que estão, até os caras aqui, ó, que estão vendo a aranha. Ó. Acho que essas mulheres não se ligaram ainda, mas, ó. Olha só o tamanho da aranha, cara. Então, onde será que ela vai, né? Muito grande, olha. Deixa eu me aproximar mais. E ela parou de se mover agora. Por quê? Morreu? Nossa. Cadê ela? Ó. Puts. Ela se parou de mover? Será que eu cheguei muito rápido? Acho que eu cheguei muito próximo, né? Aí ela se parou. Ah, ela parou mesmo. Puts, então... Essa... Essa foi a aranha, então, cara. Então, até mais, gente. Falou. Caramba, não para. Peraí, peraí. Caramba. O que você faz para parar isso aqui? O que é que foi? Ah, você está chorando, será? Ah, isso, ó, né? Olha. Olha. Não. Tchau. O que foi?